Oi meus amigos, bom dia para vocês em primeiro lugar, estamos agora aqui com a plantadeira aqui, chegou agora cedo para nós plantar o feijãozinho, estamos dando uma ajeitada ali fazendo uma configuração nela, para a gente poder começar a plantar. Esse aqui é o nosso amigo Tuta, tá aqui na coordenação aí né Tuta, aí já vai ficar bom então Tuta, fica show de bola né? Fica, tem que ficar né cara? Tem que ficar, senão não tem como. Não é, com certeza. Olha o nosso outro amigo também, como é que ele é? Dejaí. Dejaí né, o resto de milho que tem aqui dentro. Pois é pessoal, a área que vai ser plantada vai ser aquela ali ó, já está trabalhando nela, já passamos o trator ali né? Vai, vai do trato dele também. Acaba chegar o adubo nele. Mas ele é bonito hein cara, ele é bem escuro, ele é o mesmo vermelho só que bota o grafite nele. Grafite né? Você vê que ele está meio pintadinho. Ele parece o café né cara? Show de bola aí pessoal, semeia de milho aí ó. Aí já está na regulagem certo já, 60 né? Mas ela está do mesmo jeito que plantou o milho ali. Acho que deve ser uns 70, é mais ou menos a base né? Eu ia mexer, só que aí ia plantar lá o fogo de grama e tudo. Como é que é essa aqui? É essa aí. Dá não dá? Deixa eu falar. Porça dá. Mas é... Passou direitinho? Esse é grande né? Esse dá certo né? Se não embolar cair dois? É, pior se atrapalhar né? Não cai nenhum né? Não, cai... Pode cair dois, agora faia um. Não, então está tranquilo. Eu dei uma pré-selecionada nele sabe? Tinha muita bandinha no meio, eu comprei esse milho lá em Jorge Teixeira né? Aí o cara que ajeitou para nós lá. Mas... Eu acho meio pequeno essa semente aí né? Esse aqui é um milho da região lá de... Tarilândia né? É o que eu achei para o momento, mas esse aí pelo minifluxim que ele é o de... Como é que é? Meia rama que fala né? Mas eu vou trocar, eu quero comprar o pituquinho mesmo. Que fato! Aí pessoal, o peijãozinho está aqui ó. Isso tem um negócio né? Que o pessoal coloca nele né? O cara coloca um raizador né? Tem uns produtos que o pessoal trabalha nele primeiro. Tem que pegar esses macetes aí cara. Tem coisa demais né cara? Acho que... É... Ali manda muito na prática né? Porque um cara daquilo veio falar um negócio mas... Porque eu peguei né? Fui... Estar lá de bobeira esse dia. Aí pô... Um cara... Dando uma palestra lá. De pegar o que que usa e tal. Eu estava no Face lá. Um pouquinho pareceu o cara falando. Não vou escutar esse doido falar. Aham. Foi... Um dia eu assisti falar de plantar. Certo. Aí eu estou lá. Aí ele falou. Que... A distância... Os venenos, adubos... Agora é coisa viu? Aham. Sei não. Você já está falando de marco. Aí ele... Ele falou. Um feijão certo né? Me plantar. 50 entrelinhas. E 11 caroços por metro. Que aí vai dar a média de 8 centímetros. Aham. Olha aí para você ver. Está vendo? O cara falou de 60 por 20. Está louco. Menino. Mas não tem como regular não? Para plantar assim não? Os 11 por metro tem. Também. Então manda ver ué. Agora... A linha aqui não passa o dia. Não. A linha está bom. Porque aí é... Como diz até bom que sobra até espaço para ele crescer né? Mas igual você falou. Às vezes esse... Aí vai dar o que? Uns 80 centímetros mais ou menos do outro? A linha aqui? Ah. Mais ou menos. Uns 70 por aí né? Essas duas do meio aqui estão com 70. Então 70. Aqui está com 80. Ah tá. O menino ia encostar. Ela ficava muito perto do pneu. Ah tá certo. Aí foi uma vez 60 por. Isso. Então assim. O que que acontece? É... Você vê. Se é plantado com 50. Aí você faz a conta para você ver o tanto que o cara não perde né? Entendeu? Quer dizer que 70 com 70 vai dar 140 no caso né? 140. Se for 50 aí. Não é nada não. Já perdeu 40 centímetros. Quase uma carreira. Olha para você ver. Aí a outra é 80 né? Duas... É quatro carreiras o cara perde. Quer dizer a metade né? No lugar que o cara faz aí vamos por quatro carreiras. Se você for plantar do jeito certo que o cara fala lá que é 50 centímetros por carreira. No caso. Um não. Vai dar mais quatro né? Vai dar oito. Você vê a brincadeira né? É por isso que hoje o cara tem que procurar trabalhar em cima da tecnologia. Porque tudo fazer conta né? Então você acha que dá para fazer mais com menos né? Um... 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 Pode ser. Será que o feijão dá? Rapaz, não fala isso não. Deu um restinho no saco e sobrou. Talvez você plantou por aí não? Primeira vez? Então é uma experiência. Se der certo, agora não é agora não. O ano que vem eu quero plantar isso aqui. Vou tirar essa roça aqui do meio. Vou jogar tudo o feijão aqui. É o cobaia. É o cobaia? Então vamos ver se dá certo. Isso aqui tu tem sua primeira vez, né? O adubo, é só isso aí? Só isso aí. Por quê? Não dá também não? Não posso saber, mas não é não só. Não, pô. Vamos fazer o trem daí, pô. Se não... Pô, tu, essas rodinhas, elas ficam no chão mesmo, né, cara? Essas disquinhas aqui de ferro, né? É. O pneu... O pneu serve de apoio... Como é que é? Então o peso dela, sorta o peso em cima, né, pra fazer o trilho, né? É. O disco é fino, né? Hum, hum. Puxa, eu não achei ele não algar pra nós embarcar essa onda. Licença aí, por que que toca, ó? Ainda vai mais e só, pô. Isso, pãos e pãos e pãos. O que precisa tem as coisas. Mas é aquela velha história, hoje infelizmente o pessoal perdeu as nossas raízes, porque você sabe que todos nós brasileiros fomos criados da agricultura, mas só que ficou bom por um lado, porque hoje é assim, tudo que você planta, você vende e vende bem vendido, tem valor e ninguém planta mais. Você vê aqui em Rondônia mesmo, quem começou na época de Rondônia, que o cara plantava arroz e ele socava arroz na casa dele, tirava o feijão para ele comer, hoje o cara mora no sítio, mas 90% compra na cidade, entendeu? Aí eu te pergunto para você, mudou ou não mudou, 100% aí o cara fala assim, quem diria né cara, quem diria que Rondônia ia chegar nesse ponto? Chegou aí, entendeu? Chegou e chegou mesmo, e tem uma coisa, então quem planta hoje sai na frente, né? E o interessante é que o pessoal não planta mais só para comer, 90% dos produtores que plantam milho é para silagem, só para silagem, a maioria. você não vê o cara falando assim, ah vou plantar milho para vender, ah vou plantar milho para fazer pamonha, raramente você descobriu um cara que mexe com isso aí, então quem mexe, esse adubo que você colocou não tem uréia não né? Qual? Mas esse aí não é o que estava no saquinho aqui não, ah tá, esse aqui não tem uréia não, esse não, esse não tem porque não pode né cara, senão queima a semente né? Esse é o que vai direto no, junto com a semente, entendeu? Esse ali é de plantio mesmo, meu vinte, esse aqui, o dali é de plantio também, é o vinte, não sei o que lá? Não, mas não, deixa eu ver ele, deixa eu ver ele, pega um pouquinho amor, deixa eu ver, é o mesmo, só que é, deixa eu ver aqui, não, pô não tem não, esse aqui acho que tem uréia, não tem? Esses branquinhos é uréia, é não? Eu acho que não tem uréia não, eu acho que é só, sabe por que não tem uréia? Porque você vê que a gente faz uma adubação de cobertura com vinte dias, esse tem uréia, o que eu tenho ele mesmo ali que é o de cobertura, você vê que 70% dele é uréia, porque a uréia ela ajuda na fortificação da raiz e no crescimento aéreo dele né? É, exatamente, é isso aí, aí o bicho vai com tudo, porque se tiver uréia a semente não nasce, ela queima a semente. Bom, pelo menos eu acho que não tem né? Meu projeto aqui, Tuto, eu tô querendo trabalhar com milho verde pra pamonha cara, quero ver se eu trabalho com irrigação aqui, não tem? Aí eu tenho aquele morro lá, vou botar um sistema ali naquele morro ali, vou fazer um tampão d'água bem grande, eu já tenho a mangueira aqui, você viu a mangueira aqui, Tuto? Isso aí? Aqui pra você ver ó, aí ó, é a mangueira que você bota ali em cima ali ó, de ponta a ponta aí você solta os bicos ali ó, eu tenho até o gotejamento ali já que eu já providenciei né? É que assim, dá pra conciliar as duas coisas aqui, nessa terra plana aqui por exemplo, você vai criar um gado, jogar um capim numa terra dessa aqui, até que o cara fala, não dá certo, funciona. Né? Você pode plantar um capim sim, mas é uma terra muito boa, dá pra gente mexer com cultura também né? Dá. E a cultura ela é mais rápida do que o boi. O que eu tiro aqui em agricultura aqui por exemplo, aqui na cultura aqui, o boi não me dá não. Já faz tempo que eu mexo aqui? Não, eu comecei a mexer tem pouco tempo, porque na verdade quando eu comprei isso aqui o pessoal já mexia com a agricultura aqui né? Aí eu fui e fiz uns experimentos, eu joguei aquele capim MG12, aliás um MG5 né? Pra ver como é que ele se saia, e eu gostei dele viu Tuto? Tem um mais antigo que ele é duro né? Ele é mais áspero, mais duro. O boi não gosta muito dele não, eles comem quando tiver outro jeito eles comem. Mas esse que eu plantei ali no inicio ali ó, você pode ver no carregador ali que sobrou umas moitas dele senhoria? Pois é, pode ver no carregador que tem ali, eu já passei vendo ele mas tá ali ó. Sementeou e caiu e voou lá né? Rapaz, pensa num capim bruto demais hein? Esses tempos atrás eu coloquei 20 bezerros lá, ali atrás no piquete que eu tenho, que é o mesmo tamanho daquele lá né? E deixei 20 dias, ali pra baixo que era esse capim normal aí com essa grama aí né? Rapaz, esse trem moeu cara, mas moeu mesmo. Aí eu peguei 20 bezerros na frente, o mesmo bezerro eu joguei na frente ali ó. Rapaz, se eu falar pra você bicho, eu podia deixar mais 20 Tuto. Eu vi a diferença na prática mesmo cara. Aí eu, pra você ver, aí eu... Oi? Dá 3 mais ou menos. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero plantar aqui um capim MG12 paredão né? Você conhece ele Tuto? O paredão? Ah. Mas o vizinho lá plantou ele. É o MG12 ou é o mambaça? O mambaça paredão pessoal. Ah tá, porque tem o MG12 mesmo né? Aham. Eu não sei se é o mesmo, acho que não é não. Não, acho que não também. Esse MG12, o cara falou pra mim, assim, ele é pra pecuária intensiva. Por exemplo, você quer criar aí um gado aí com bastante, porque ele produz muita massa né cara? Ele é bruto? Ele é bruto demais, ele cresce 7 cm por dia. Então o bicho come agora, quando é o dia tem 7 cm de ponta de novo, velho. Você imaginou? Agora o menino plantou lá, você falou que plantou milho né? Pra fazer silagem. O pessoal planta milho aí pra fazer silagem, não planta? É. Na região, pois é. Mas e o capiaçu, Tuto? Eu acho que ele é mais viável do que o milho cara. Pai, no fritar dos ovos ele não dá conta não. O capiaçu? Não dá produção do milho nunca. É mesmo, cara. Se for pra vaca de leite fica quieto. Agora se for pra vaca de leite... Ah, tá. É o milho né cara, o milho ele... A explosão do goi no milho é outra coisa. É outro nível né. Ah tá, então na questão do paladar também o... E o... E o milho você tem que fazer o... O capiaçu. O capiaçu você tem que comprar o maquinário. Hoje o maquinário de couro é o capim. Dá 75 mil, o mais barato. Não é essas coisas não. Ei, eu plantei uma moitinha ali, você tá vendo lá? Olha lá ó. Ô, eu gostei demais daquele trinho ali cara. Vou falar pra você, tá? Só que assim... Se fosse milho eu já tinha tirado umas duas safas já. Essa que é a questão então né. Por aí? Quantidade de tempo. Quantidade de tempo aí. É tudo isso que tem que analisar né. Tem que fazer o cálculo né cara. Os cálculos e os cálculos. Então quer dizer que não fritar dos ovos. Fazer um silo dele. Uhum. Depois nós... Acabou ele e plantou o milho. Nós fez três plantas de milho. Rapaz. A gente deu três vezes a mais que o capim. Três vezes a mais. Aquele tempo nós brincou com... Tratando das vagas consigo. Tá vendo aí cara? Oi? Uma água pra nós né. Vou lá pegar. Vocês vão... Vocês já vão começar a mexer? Ei, deixa eu te falar. Tem uma mangueira na frente ali. Acho que eu vou... Eu vou tirar ela ali tá? Se não vai passar a recortar né. Só vai ficar em quatro pedacinho pra lá ou quatro. Quatro pra cá e fica tudo certo. Eu vou... Vou deixar a garrafa aqui tá outra. Daqui a pouco eu pego tá. Você não tá morrendo cedo não né. Dá pra aguentar né. Não tá vindo deserto não. Não tá vindo deserto não né. Vou tirar ali. Pera aí. Então é isso aí pessoal. Tá vendo? Vamos dar uma iniciativa aqui tá. O pratozão já tá ali no mínimo jeito. Foi gradeado aqui já. Pra nós poder plantar o... O feijão né. Aí ó. Vou tirar a mangueira aqui pessoal. Pra poder... Eu trato no... Olha aí meus amigos ó. Estamos plantando o feijão aqui agora. Olha aí. Pra quem já tá plantando ali ó. já tá têm como! Mais agora eu estava dentro da passageada. É... Eu tô pegando... Eu tô aberto. Eu tô de... Cara問ar aí só um incriável também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Nós iniciamos aqui agora a nossa roça de feijão. O pessoal já está trabalhando aqui já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então é isso aí, meus amigos. Show de bola. Estamos mexendo aqui agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.